Salve, salve, Saravá! Fernando da Tena de Umbanda Caboclo Giramundo da cidade de Itu. Mais um dia aqui em nosso canal de Umbandistas, falando para Umbandistas e Adeptos. Antes de mais nada, inscrevam-se em nosso canal, deixem o seu like para nos ajudar a espalhar essa ideia. Mais um dia, então, nós falaremos sobre a religião, sobre nossa religião, a Umbanda. Dentro da nossa religião Umbanda, nós temos um sacramento, o sacramento do batismo. Mas esse sacramento do batismo é igual ao batismo católico? Então, dentro desse ponto de vista, ele não poderia ser igual ao do católico, porque senão a nossa religião não se chamaria Umbanda, se chamaria catolicismo. Então, vamos esquecer esse batismo católico, vamos esquecer o batismo evangélico, o batismo de outras religiões e vamos pensar no batismo Umbandista. Então, o que é o batismo Umbandista? Nada mais do que integrar você na religião. Então, você foi batizado, você fez aí a sua crisma, a sua primeira comunhão, como uma grande parcela das pessoas. Ou você era evangélico e assim já tinha feito a sua conversão, mas chegou num ponto na sua vida que você falou, olha, pra mim deu e eu vou conhecer outra religião. Foi pra um terreiro, tomou lá os seus passes, gostou, frequentou, foi estudando, entrou em conexão e um dia chegou a sua vez e você foi chamado pra fazer parte dessa religião. Então, em algum momento dentro desse terreiro, deverá haver um batismo. Então, esse batismo, o que acontece nesse batismo? Ele vai eliminar os batismos anteriores? Não, não tem como um batismo eliminar outras coisas, porque você vem de uma idade pequena aprendendo e vai passando os anos. Então, você não consegue apagar por onde você andou. Você não consegue apagar a sua memória, o seu sentimento. Então, a ideia do batismo, por exemplo, umbandista, não é apagar o que você foi e sim colocar um marco daqui para frente, você faz a sua conversão de católico, de evangélico, de muçulmano, de judeu, enfim, para a conversão, faz a conversão para a religião que você está, que seria a Umbanda, ou será a Umbanda. E daí, por diante, você começa o seu caminho trilhando dentro das doutrinas, dos rituais, dos ensinamentos, dos estudos da Umbanda. O que muito se confunde é que, por exemplo, mas eu já tenho um batismo, então eu sou católico. Sim, você foi católico até o ponto que você deixou de seguir aquela religião. Quando você faz a conversão, por exemplo, para os cristãos evangélicos, você faz lá a imersão, quando você levanta, você está convertido. Então, você, a partir daquele momento, você começa a seguir os ensinamentos dessa outra religião. Isso também acontece com a Umbanda, mas nós não vamos tirar de você, não tem como tirar de você, né? A não ser que fosse lá no MIB, homens de preto, que ele dá aquele flash, apaga tudo e assim você esqueceu tudo e agora, a partir de hoje, você será umbandista e vai detestar todas as religiões que você passou. Então, isso não existe, né? É impossível? É difícil falar impossível, mas eu gosto de usar improvável. Então, é improvável que isso aconteça. Mas, como estamos falando de seres humanos, quando seres humanos querem se desviar do caminho, eles vão inventar alguma coisa para fazer, para se dar bem. O que não é o caso da grande maioria, né? Existem irmãos umbandistas que talvez se desvirtuaram no caminho, sim, mas eles não representam a religião. Mas, como esse não é o fator principal, nós estamos falando do batismo. Então, cada terreiro vai organizar esse sacramento de uma forma. Então, eu falo do nosso terreiro, da nossa doutrina do Giramundo, que não pratica esse batismo de entrada na religião. Mas, nós apresentamos todos os médiums a 14 orixás, a sete pares de orixás. Então, a cada par de orixás que nós fazemos o amassi, que é o filho deita e é colocado a erva referente àquele orixá, a cada orixá, a cada apresentação, ele vai fazendo a conversão até encerrar, né? Com 14 orixás, encerra esse tipo. Então, aí se encerra esse nosso batismo, que nós apenas chamamos de apresentação, né? Nós apresentamos os nossos filhos aos orixás. E daí, por diante, cria-se uma relação entre eles. A ideia do batismo seria isso, criar uma relação sua com a religião. Então, você tem a sua religião, porque você fez o seu batismo. Então, você não apaga a sua história, mas começa a escrever a sua nova história a partir dessa data. Ok? Então, era isso que eu queria dizer. Fica aqui mais um dia, fica aqui mais um ensinamento. Vamos expandir, espalhe essa ideia. Se você gostou, deixe o seu comentário aí no inferior aqui, né? Nos comentários aqui do canal. E até a semana que vem, com novas dicas, novos assuntos e novas conversas. Até a próxima. Saravá!